Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado, estive ausente há algum tempo, não estou zangado nem com o YouTube, nem com os meus seguidores e prometo que duravante tentarei gravar mais vídeos, estar mais presente aqui, mais próximo dos meus seguidores, dos meus clientes e dos meus amigos. Hoje o vídeo que me traz aqui está relacionado com os processos de revisão e confirmação de sentença estrangeira de divórcio. É certo que eu já gravei um vídeo acerca deste assunto, mas hoje gostava de fazer um vídeo, gostava de conversar convosco, gostava de falar convosco de forma um bocadinho mais específica e falando acerca de quais os documentos necessários, quais são aqueles documentos que a lei obriga a apresentarmos no âmbito de uma ação de revisão e confirmação de sentença estrangeira de divórcio. Antes de começar a explicar e a mencionar quais são estes documentos, eu gostava de vos convidar a inscreverem-se no meu canal e a subscreverem as notificações no sininho. No que diz respeito a este tipo de ação, eu gostava primeiro de fazer aqui uma pequena ressalva. O vídeo que eu hoje gravo não se aplica aos divórcios, às sentenças de divórcio proferidas por tribunais da União Europeia, em alguns casos também em sentenças proferidas por tribunais do Reino Unido, não se aplica às sentenças proferidas por tribunais de Cabo Verde e por tribunais de Santo Mé e Príncipe. Isto posto, eu gostava então de começar a conversar um bocadinho convosco acerca disto. Muitas pessoas colocam uma seguinte questão, dizem-me, eu já sou cidadão português, alguns deles, até fui eu, o advogado, fui eu que os representei, e as pessoas dizem-me o seguinte, eu já sou cidadão português e quando requeri nacionalidade portuguesa, eu enviei a minha certidão de nascimento brasileira com o casamento averbado e com o divórcio averbado. E por isso, eu não compreendo, dizem-me as pessoas, como é que, tendo o registro civil em Portugal, a minha certidão de nascimento brasileira com o casamento averbado e com o divórcio averbado, como é que, quando o registro é lavrado, como é que isto não sai automaticamente? Isto é, como é que da certidão de nascimento portuguesa não consta de imediato quer o casamento averbado, quer o divórcio averbado. Ora, nós temos que distinguir aqui algumas coisas. Estamos a falar de atos da vida civil distintos, que têm que ser requeridos. Nós começamos por requerer nacionalidade portuguesa, o processo é concluído, e só depois é que podemos requerer a transcrição de casamento. E temos que, entre outros documentos, apresentar a certidão de casamento brasileira. Só assim, mediante a apresentação deste documento, entre outros, é que podemos requerer a transcrição de casamento. É um ato autónomo, é um ato distinto, é um ato diferente da aquisição da nacionalidade portuguesa. Ora, chegados a este ponto, chegados a este momento, tendo o casamento transcrito, agora sim, agora podemos requerer a homologação de divórcio. E, para isso, teremos que intentar uma ação de revisão e confirmação de sentença estrangeira de divórcio. Onde, quem é a entidade competente para homologar este divórcio celebrado ou ocorrido no Brasil, é em Portugal. E aqui eu esclareço desde já que não é a conservatória que tem poderes. Refiro-me, neste caso, às sentenças proferidas, por exemplo, nos tribunais brasileiros. Não é a conservatória que tem competência para rever e confirmar uma sentença de divórcio ocorrida no Brasil, em Portugal. Então, qual é a entidade que tem competência? É o Tribunal da Relação em Portugal. Só o Tribunal da Relação em Portugal é que tem competência para rever e confirmar uma sentença de divórcio, ou de um divórcio ocorrido num outro país. E agora sim, eu gostava de vos explicar e mencionar quais são os documentos necessários. Começamos, então, com a certidão de nascimento portuguesa, para poder homologar, então, o divórcio em Portugal. Temos que apresentar a certidão de nascimento portuguesa já com o casamento averbado. Temos, então, já o casamento registado, transcrito em Portugal, o casamento que ocorreu num outro país, por exemplo, no Brasil. Registamos-o em Portugal e agora sim podemos homologar o divórcio, apresentando, como disse, a certidão de nascimento portuguesa. Este é o primeiro documento. Certidão de nascimento portuguesa com o casamento averbado. Qual é, então, o segundo documento? O segundo documento é a sentença proferida pelo Tribunal Brasileiro. Esta sentença proferida por um tribunal, neste caso, brasileiro, eu estou a dizer brasileiro porque, de facto, a maior parte dos meus clientes são do Brasil, mas eu tenho clientes da Venezuela, dos Estados Unidos, de muitos outros países. E, portanto, será a sentença proferida pelo Tribunal Estrangeiro. Não esquecer que, no caso do Brasil, esta sentença proferida pelo Tribunal Brasileiro tem que ser devidamente legalizada, com apostila, tem que ser apostilada. E aqui coloca-se uma outra dúvida que é muito frequente. Muitas pessoas dizem, eu não posso homologar o meu divórcio em Portugal porque eu não me divorciei no tribunal. Portanto, no meu caso, não há uma sentença proferida pelo Tribunal Brasileiro. No meu caso, o divórcio ocorreu num cartório. Foi de comum acordo entre, portanto, entre eu, dizem-me as pessoas, e o meu ou a minha ex-cônjuge. Como fazer neste caso? Ora, neste caso, é exatamente a mesma coisa. Não teremos uma sentença proferida pelo Tribunal Brasileiro, mas teremos uma escritura de divórcio, escritura essa que foi celebrada de comum acordo, num cartório brasileiro. Então, neste caso, apresentamos uma cópia autenticada e apostilada pelo cartório no Brasil. Em vez de usarmos uma sentença proferida pelo Tribunal Brasileiro, que no caso não teremos, apresentaremos a escritura de divórcio. É exatamente a mesma coisa. Não será um problema. E, por último, chegamos então ao último documento, que será uma procuração. Nós, advogados, inscritos na Ordem dos Advogados em Portugal, trabalhamos com procuração. Notem que este tipo de processo apenas pode ser intentado por advogado. Que advogado? Advogados inscritos na Ordem dos Advogados em Portugal. Não basta vocês pegarem na sentença, não basta vocês pegarem na vossa certidão de nascimento e na sentença e enviar para o Tribunal da Relação ou para onde quiserem. Não. Este tipo de ação é um ato jurídico que apenas pode ser intentado, é uma ação que apenas pode ser intentada por advogado, inscrito na Ordem dos Advogados em Portugal. E a procuração é um documento que permite aos advogados representarem os seus constituintes. Esta procuração conferir-me-á apenas poder para este tipo de ação, para intentar uma ação de revisão e confirmação de sentença estrangeira e nada mais. Se porventura houver uma relação boa ou cordial entre o cidadão português que quer rever e confirmar a sua sentença de divórcio em Portugal e o ex-cônjuge, ou a ex-cônjuge, poderá conversar com a pessoa e dizer-lhe, explicando-lhe naturalmente, que vai rever e confirmar o divórcio em Portugal, a sentença de divórcio em Portugal, e perguntando-lhe se a pessoa estaria disposta a dar entrada da ação em conjunto. Se a pessoa disser que sim, o processo será mais rápido. A pessoa apenas terá que assinar uma procuração exatamente igual, que me conferirá os mesmos poderes, nada mais. E neste caso, como disse, o processo será muito mais célere. Se porventura vocês não quiserem conversar com a pessoa, ou porque existe uma má relação, ou porque não lhe querem dar satisfações, ou porque não querem abordar com o ex-cônjuge, ou ex-cônjuge, este assunto. Bom, neste caso não há problema nenhum. A ação será igualmente intentada, mas eu precisarei da morada do ex-cônjuge, ou da ex-cônjuge. Para quê? Para que o tribunal envie uma cópia da ação a essa pessoa, e a pessoa tome conhecimento que a sentença de divórcio irá ser revista e confirmada em Portugal. Em termos técnicos, a pessoa será citada, chama-se citação. Mas, como disse, a pessoa não terá que fazer o que quer que seja, tomará apenas conhecimento que esta ação deu entrada, haverá o decurso do prazo e o processo será naturalmente concluído. Isto posto e chegados aqui, o que é que acontece posteriormente? Ora, após a conclusão da ação de revisão e confirmação de sentença estrangeira, o tribunal em Portugal notifica a conservatória do registro civil para que o divórcio seja averbado na vossa certidão de nascimento portuguesa. E, portanto, recapitulando, são estes documentos essenciais. Certidão de nascimento portuguesa com o casamento averbado, sentença de divórcio preferida por um tribunal, neste caso estou a falar brasileiro, ou escritura de divórcio e procuração, ou, como disse, no caso de haver uma relação cordial, procuração assinada pelos dois, ou não havendo uma relação cordial assinada apenas pelo cidadão português. Era isto que eu hoje vos queria dizer. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, partilhem o vídeo com os vossos amigos e já agora deixem-me dizer-vos o seguinte. Se querem que eu grave mais vídeos, deixem aqui no comentário que sim, que querem que eu grave mais vídeos, está bem? Muito obrigado a todos. Até ao próximo vídeo. Até breve. Tchau.